Há muito tempo queria fazer um show intimista, mostrando minhas composições de sucesso nos Titãs e na minha carreira solo, em formato inédito, de piano e voz. O acaso vai me proteger Enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger Enquanto eu andar Epitáfio, Flores e Marvin não poderiam faltar, além de canções de artistas que me influenciaram, como Rita Lee, Beatles e The Clash. Só quero saber do que pode dar certo Não tenho tempo a perder Só quero saber do que pode dar certo Não tenho tempo a perder Ainda haverá Enquanto houver sol Enquanto houver sol Homem-primata Capitalismo selvagem Oh-oh-oh-oh-oh Homem-primata Capitalismo selvagem Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Enquanto Oceans Oocado Ainda O Amém.